De Portugal, Rainha, dos homens por teitura, ó Virgem do Rosário, da Pátria e da Senhora, do vosso santuário, vos sofreia em clora. Olá, peço final, ao deixar Deus, Mãe de Deus, viva sempre em mim, ao neste grito imortal. Ó, reina, adeus, viva em mim, mil Viva em mim, peleu Viva em mim, aleu Viva em mim, aleu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL